Fallout 76 Eles sempre queriam fazer uma coisa Que até podia ser positiva Mas que acabava cagando, acabava bugando Acabava deixando o jogo cada vez pior E a gente sempre aqui, né, rindo e trazendo Essas notícias pra vocês Mas olha galera, hoje a gente tem uma notícia realmente inédita Uma notícia que eu nunca tinha visto antes no mundo dos games E que com certeza, cara Vai ser muito icônica, eu nunca vou esquecer disso daqui Eu já tô rindo agora, velho Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central Agora eu e o iPhone vamos passar pra vocês essa notícia Inacreditável Galera, os jogadores de Fallout 76 Vão ser despejados De suas casas Sem zoeira, a Bethesda tá tirando eles Das suas casas e eles tem até a data Pra poder sair já Cara, esse jogo aqui é uma caixinha de surpresa Teve o bagulho lá da bolsa Lembra da bolsa? Que eles mandaram Uma bolsa falsa lá, toda ruim Com tecido, sendo que eles tinham Prometido lona e os caralho Depois veio os hackers lá Que começaram a atualizar mais o jogo Do que a Bethesda Então é uma caixinha de surpresa E agora a Bethesda tá fazendo o que? Cosplay de Chaves Por quê? Porque agora vai ter que chegar lá Nos caras e falar Pague o aluguel Você vai ser despejado Cara, que absurdo Bethesda, senhor barriga Pague o aluguel já era Acabou, despejado Olha, a gente vai passar tudo pra vocês Vocês vão compreender essa situação bizarra e única Com certeza muito única no mundo dos games Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia Outra às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, o que tá acontecendo é que assim Como vocês sabem Fallout 76 foi lançado Num estado assim Indeplorável, né? Tipo, patético O jogo Que era pra ser um Um MMO RPG Massivo De Fallout Acabou sendo um belo Um flop Porque a qualidade dele Tava horrível Ele tava com bugs Do Fallout 4 Ele era um reaproveitamento Completo do Fallout 4 Ele é um Fallout 4, né? Ele é tipo Modo online do Fallout 4 Vendido separadamente Tá ligado? Ele é super mal feito Cheio de bugs Falta conteúdo pra caralho Mano, a quantidade de vídeos Que a gente trouxe pra vocês aqui Não é brincadeira Pra vocês terem noção Os caras tavam indo em lojas Quando comprava um bagulho Tipo, comprava um produto A galera dava a falar O 76 de brinde É isso É nesse nível Pra vocês terem uma noção Então assim O jogo já foi destruído por hackers Entendeu? A Bethesda pra tentar contornar O problema dos hackers Foi lá e começou a clonar O seu personagem Você entrava no jogo E tinha um clone do seu personagem Pra você pegar os seus itens roubados Sim, eles mentiram Sobre o P2W, velho Tipo, não Não, não Vai ser só cosmético Dois meses depois O jogo tava cheio de coisa P2W, velho Mano, e O Fallout quase causando câncer Lembra? Quando eles tavam vendendo capacete O capacete tava com mofo A galera tava quase pegando câncer O capacete que era licenciado Da GameStop, né? É Mano, já rolou muita bizarria Isso com o Fallout 76 A gente tem temas incríveis Tem vídeos ótimos Depois vocês podem assistir Que é muito conteúdo legal Escreve central Fallout 76 no YouTube E vocês vão ver Que incrível a playlist Mano, é muito conteúdo bizarro E o que acontece É que é o seguinte O jogo por ele Tá todo cagado Todo bichado A galera não sabia administrar E tá nessa situação toda É claro que ele teve Uma coisa assim Que se superou Em questão de qualidade ruim Que era o fato de que o jogo Lançou sem NPCs Tipo, vocês tem a noção Que não tem um único ser humano Em todo o mapa de Fallout 76 Pensa você jogar Skyrim Só que só tem animais E monstros Não tem NPCs Você não consegue falar Com nenhuma outra pessoa Você não pega quests De outras pessoas O único tipo de interação Com tipo, bate-papo Era você ir lá E sei lá Pegar um radiozinho Uma fita Um mexer no computador Que aí ele soltava um áudio Ou ele soltava um texto Sobre a missão Que você vai fazer E era de uma pessoa morta Era de uma pessoa morta Ou uma inteligência artificial Ou um robô Alguma coisa assim Mas tipo Seres humanos Não tinha no Fallout 76 E aí Eu até me lembro Que foi no No ano passado Que a Bethesda Anunciou toda felizona Tipo, galera A gente vai lançar NPCs agora No Fallout 76 Tipo, como se fosse Super inovador, né Caralho Quem diria Um jogo com NPC Na minha época Isso daí era obrigatório Isso daí era o mínimo Que você tinha que fazer É um jogo de RPG ainda, né Tem isso aí Então, né RPG online Mas não tem Não tem NPC Na minha época Isso era padrão Você era obrigado a fazer isso Pra ficar decente o mundo Pro mundo ficar vívido Pra Bethesda Isso daí é ficha nova, né Enfim Eles anunciaram Todo felizão Falaram que ia chegar Tipo, na DLC Wastelander Né Que vai ser uma nova expansão Pro mundo de Fallout 76 Então Wastelanders ia chegar E ia trazer os NPCs Iam habitar todo mundo De Fallout 76 Beleza Show A gente tá zoando Mas em tese é uma coisa positiva Porque tá chegando o NPC Conteúdo a mais Beleza A galera já pagou Tá aí Já tava na hora, né Só que Ninguém esperava Que devido aos NPCs Estarem chegando Os jogadores Iam ser despejados Dos seus locais Porque assim O NPC tá chegando Mas o NPC Precisa de um lugar Pra ele ficar O NPC precisa Ter uma casinha Pra ele Então o que acontece Na conta do Twitter Oficial do Fallout Foi anunciado Que o Wastelanders Vai ser lançado Dia 14 de abril Que tá todo mundo Ansioso pra isso Falando que o Apalatia Não vai ser mais o mesmo Que o mundo do Fallout 76 Não vai ser mais o mesmo E o que acontece Diferentes facções Vão reivindicar Territórios Algumas regiões do mapa Vão ser tomadas Por esses NPCs E essas vão ser chamadas De zonas sem construção Zonas em que você Não pode ir lá E construir uma base Pra você Que você não pode ir lá E construir uma casa Pra você E isso significa o que? Que diversos jogadores De Fallout 76 Vão ter que Mudar as suas casas Mudar os seus acampamentos De lugar Porque aquele lugar Vai ser tomado Por um NPC Em outras palavras Os jogadores Estão sendo despejados Pela Bethesda Porque a Bethesda Vai botar um NPC Ali no lugar E eu te pergunto Como é que faz Uma situação dessas, cara? Mano, bizarro, né? Tipo, eu fico pensando Tá, beleza Tem o mapa Eles tem que colocar os NPCs A Bethesda não podia Tipo, encaixar os NPCs Em algum lugar Onde não tivesse pessoas Ou que pelo menos, né? Eles aumentassem tal área Pra poder botar ali no meio O NPC Sem ter que, tipo Mexer No que já tem no jogo Porque, tipo Se o cara tá jogando E ele foi Por livre e espontânea Vontade E colocou o seu acampamento Fez o negócio todo Em tal lugar Porque ele quer Cara A Bethesda tinha que falar Não, agora vai ter uma DLC Que você perdeu o seu lugar Aqui vai ser O que eu quero Dane-se Você vai ter que colocar Em outro lugar Mano, é bizarro isso pra mim Porque, tipo É falta de planejamento total É tipo Mano, o mapa tá feito A gente não vai modificar Você que se adapte Ao nosso mapa, tá ligado? É tipo isso Exatamente, cara É uma falta de planejamento total Os caras não sabem Eles não pensaram nisso antes Tipo Mano, a gente vai ter que botar NPC Não vai ter lugar Ferrou Tipo Mano Porra É uma empresa, tipo Bilionária, velho Nossa Eu acho que o pior é isso Beleza, ó No lançamento Eles já sabiam Que não ia ter NPC Porque os caras Queriam lançar E não queria Perder tempo Lança logo Pra ganhar dinheiro Depois a gente adiciona os NPC Inclusive A gente sempre ouviu falando Que esse é o câncer Da indústria dos games atual, né? Sim Os caras lançam jogos incompletos E falam Pô, tá quebrado Tá incompleto Mas a gente vai adicionar Conteúdo no futuro Dois anos ali ainda Nada De ficar completo Por isso que eu falo, galera O jogo tem que ser bom no lançamento Se o jogo não é bom no lançamento Desiste, velho Não vale a pena o seu dinheiro Tá ligado? Porque essa de Não, a gente conserta depois Não cola Não cola Não, vale citar as raridades, né? Tipo, no Men's Sky Tem gente que fala que hoje vale a pena Eu não joguei Mas tem gente que fala que vale a pena Então tem alguns aí Que talvez você possa dar uma chance Mas, cara É um em um bilhão, né? Não, o foda é que assim Tem histórias de redenção Tipo Rainbow Six Siege Final Fantasy XIV GTA Online Tipo, esses jogos que a gente falou aqui Eles são jogos que lançaram cagadas E melhoraram, tá ligado? Só que Eles foram lá E melhoraram Porque eles sabiam Que tinham feito cagada É diferente disso daqui Que eles nem lançaram Já sabem que tá uma merda Mas falam Não, depois a gente conserta Tipo, aqui os caras Vêm com má fé, tá ligado? Assim, não dá E o pior é o que você falou, White Eles já sabiam Que não ia ter NPC Por que que desde o lançamento Eles já não falaram Ó, essa área aqui Você não pode construir Porque no futuro vai ter coisa Pronto, mano Ninguém teria construído nada Nesses últimos dois anos E você podia adicionar Eles só tão colocando agora Porque fizeram pressão Na Bethesda Para NPCs E aí agora eles ficaram sem lugar Pra colocar E aí E aí você vai ser despejado Paga o aluguel Porra, mano É planejamento básico É só administrar os seus serviços Os caras fazem isso Eu fico pássaro Com a incompetência deles Mas pra criar serviço De 600 conto por ano Pra pagar um Fallout First Aí tem criatividade E um monte, né? Engraçado, né? O jogo é pago E aí os caras ainda lançam Uma assinatura premium De 600 pau por ano Mas o NPC vai ter que tirar você do seu lugar Que pariu E tem mais E tem mais, hein? Estão falando na matéria Que tipo Quando você tem que tirar A sua casa dali Seu acampamento Você pode modificar Ele pra outro local Sem pagar nada Pelo menos isso, né? Você vai poder fazer isso Exato Mas agora eu te pergunto, Laion Você bota a sua mão no fogo Que na hora que você for trocar de lugar Não vai dar um bang nessa pôr Você vai perder tudo, né? Então, né? Porque beleza Ó, vai dar Dá pra mudar a sua casa Dá pra mudar o equipamento Beleza, show Eles não vão cobrar nada Quem tiver na zona de construção Vai poder mudar de graça Beleza Show Mas cara Fallout 76 É conhecido pelo quê? Pelos bugs Pelos problemas Esse jogo já teve tanto problema Mas tanto problema Que é o que você falou, cara Eu duvido Eu duvido Que quando chegar a hora Do Das mudanças Que não vai ter galera Perdendo a base inteira Galera perdendo Perdendo o item Pode ter certeza Galera Quando começar Quando dá 14 de abril E a galera começar A ter que mudar as suas casas Pode ter certeza Do que eu tô falando Vai ter gente reclamando Que perderam a base inteira Vai ter gente reclamando Que perdeu os itens inteiros E a Bethesda vai ter que dar Aquelas soluções malucas Mirabolantes Tipo, clonar os bonecos Tá ligado? Vou clonar a sua casa Então, já pensou? Tipo, parabéns Sua casa foi clonada Ai, mano É realmente surpreendente Sinceramente Eu tenho medo de atualizações Porque tipo Eu já vi o Anthem Cada atualização que eles mandavam Consertar uma coisa Quebrava 4, né? Então tipo Os caras podem atualizar aqui E quebrar outras coisas Então tipo assim Eu fico até com medo É o padrão de qualidade Anthem e Fallout 76, mano Isso aqui são os novos padrões Mais baixos da indústria Eu tô bem curioso Eu tô bem curioso, mano Eu quero saber A treta que vai dar no dia 14 Porque pode apostar, velho Vai ter muito problema com isso Vai ter muito problema mesmo Eu só sei que eu tô Bem curioso mesmo Eu quero saber a opinião De vocês em relação a isso Então galera Agora que vocês estão cientes Né? Do jogador de Faló Acho que estão sendo despejados De suas próprias casas Porque a porra de um NPC Vai tomar a região Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a tudo isso? O que você acha Dessa atitude da Bethesda E o que você acha Que vai acontecer Quando essa DLC chegar Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre Fallout 76, beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu